Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Porto Alegre dos Amantes, 2 de maio de 1809 Caro amigo, queres saber o que aconteceu comigo desde a época em que estudamos juntos no Colégio Ateneu? Tenho tantas aventuras como balas em meu cinto, mas vou deixar-te apenas com uma, coincidentemente com aquela que mudou minha vida. Prepare-se para uma história absurda, registrada aqui pelo gravador do velho secretário robótico. Tudo iniciou numa nefasta taverna, quando minha meditação alcoólica foi interrompida por uma estranha figura. Apresentou-se como Professor Benignos. Perguntou-me se eu acreditava na ciência e na magia. Respondi-lhe que ambas eram ficções humanas, sendo que a primeira poderia explicar o cosmos, as estações e outros processos naturais, ao passo que a segunda poderia elucidar verdades mais sutis. Serviu-me um copo de vinho e perguntou se eu desejaria pesquisar mistérios, descobrir verdades, conhecer os tortuosos caminhos da ciência e do sobrenatural. Eu a senti, e ele falou-me de uma sociedade secreta de estudiosos e aventureiros desbravadores do oculto. Um clube arcano de homens e mulheres dispostos a buscar novas perguntas no mundo que parecia já ter respondido todas. Interessado, perguntei quem eram seus integrantes. Disse-me que, caso aceitasse integrar o grupo, os conheceria em breve. Eram seis pessoas ao total, e precisavam de minha ajuda para um plano ousado. Revelou tratar-se de uma tarefa de indubitável perigo, que selaria minha lealdade, além de proporcionar-me a certeza de socorrer uma jovem que corria risco de vida, prisioneira de pífios vilões. Quando perguntei quem eram os algozes, o velho respirou fundo e disse tratar-se da Ordem Positivista Gaúcha, organização que coibia as iniciativas anárquicas, as forças inexplicáveis, os fenômenos sobrenaturais. Em suma, tudo aquilo que não poderia ser calibrado e testado. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Legenda Adriana Zanotto